Olá, 100 dias de governo e a retomada de programas sociais e o fortalecimento da democracia são destaques. Bolsa Família, Mais Médicos, Programa de Aquisição de Alimentos, Pronace, Minha Casa Minha Vida. Essas são iniciativas que foram recriadas e já estão a serviço da população. Para marcar a data, o presidente Lula reuniu ministros do Palácio do Planalto e falou sobre as conquistas até aqui. O Brasil voltou a ter governo. Um governo que se espelha no povo brasileiro e acorda cedo para trabalhar. Tem gente que tem água, tem esgoto, tem luz, tem tudo, tem internet, banda larga, tem tudo. E tem outras pessoas que não tem nada. É para essas pessoas que não tem nada que a gente precisa levar um pouco. E é para essa gente que vocês que estão aqui. É para essa gente que eu convidei vocês para ser ministro. Pronta a resposta. Mais de 60 cidades do Maranhão estão debaixo d'água em situação de emergência. O presidente Lula esteve lá para prestar solidariedade às vítimas das chuvas. Mais de 7.500 famílias estão desabrigadas e 35 mil afetadas pelas inundações. O governo federal tem apoiado os governos do estado e dos municípios com recursos financeiros e humanos no atendimento emergencial e também ajudará na recuperação da infraestrutura. E o ponto gov de hoje fica por aqui. Siga com a gente nas redes sociais.